Música Vai ser muito bom, inclusive com a volta do Robinho, que eu acredito que ele vai vir, vai voltar e vai ser muito bom. Olha, levando-se em consideração que manteve a base do ano passado, eu mesmo sem aquisição de novos reforços, eu acho que o time vai bem, eu acho que o time tem tudo para fazer um bom ano. Acho que no Campeonato Paulista a gente tem boas chances, agora nos demais eu acho que vai disputar, vai ser competitivo, mas aí para chegar ao título eu acho que está complicado, tem times mais fortes. Olha, eu espero que seja bom, com a vinda do Robinho, dizem que vai vir, aí o time vai ficar mais forte. Olha, eu acho que se permanecer com o elenco que eles estavam no ano passado, tem uma boa chance de chegar lá junto com os outros times grandes aqui do Campeonato Paulista. Então vamos ver com o Robinho vindo aí também, que vai fazer a festa da turma aí da vila. Pô, aí não vindo o Robinho tá bom. Não vindo o Robinho? Não vindo, porque o Robinho ele só vai dar trabalho mesmo, ele joga seis meses aqui, aí depois vai para os Estados Unidos, vai para a Arábia, vai para... Aquele tal negócio, se aparecer aí eu não posso fazer nada, mas eu particularmente... Agora minhas expectativas são boas, principalmente com essa molecadinha aí que mostrou aí que sabe jogar. Vamos ver, né?